Eu queria comentar sobre BH, porque eu gosto muito de morar em BH, eu gosto muito de BH Porque BH é um lugar que assim, é uma cidade grande com coisa de cidade pequena BH é tipo, é uma mistura de capital e roça, BH é isso Que pensa quantas vezes em BH você já saiu e você encontrou com um cavalo Andando sozinho No meio da rua Só tem prédio em volta, de onde veio esse cavalo? Ninguém sabe, ninguém sabe como que ele chegou ali Aí você pensa, é capital ou é roça? É as duas coisas E você pode reparar, o cavalo, ele tá sempre sozinho E a música já falava que o jumento e o cavalinho Eles nunca andam só Então tem alguma coisa errada com aquele cavalo ali Porque BH é isso, é capital com roça Você vê, nós estamos aí na era da internet Internet rolando, rede social pra tudo quanto é lado A celebridade mais famosa de Belo Horizonte Quem é? Um jacaré O jacaré da Pampulha é mais famoso do que o J-Quest Na moral, tem alguma coisa errada ali Isso é muito estranho BH é muito estranho O que BH é isso? É coisa da roça com coisa de capital É uma mistura das duas coisas o tempo inteiro Você vê, tem uma galera em BH que tem uma mania Muito interessante, muito peculiar Que é sempre que passa em frente a alguma igreja A pessoa faz o sinal da cruz A pessoa pode estar no ônibus, a igreja está do outro lado Do quarteirão, no meio do barco, a pessoa faz o sinal da cruz Aí eu te pergunto Como é que essa pessoa faz quando ela vai no Ouro Preto? Não vai aproveitar a viagem, né? Só tem igreja lá A pessoa vai chegar lá e falar Nossa, Ouro Preto é... opa Ouro Preto é muito bonita, né? É uma cidade realmente... opa Uma igreja é realmente muito legal É bem bacana realmente Ouro Preto é bem legal Como é que será que faz pra virar budista, hein? BH é isso, gente É capital com interior misturado Você vê BH é o lugar que tem... Tem lugar que fica aberto 24 horas Mas tem loja que fecha pra almoço É capital com roça BH, você chega numa balada Na entrada tem aquela fila gigante na porta Aí você entra, tá vazio É só BH É uma mistura de roça com capital É isso BH Tem um escritório da Google em BH Ao mesmo tempo, no final do ano O pessoal aglomera na Praça da Liberdade Pra ver a decoração de Natal É capital e é roça É as duas coisas BH é o lugar onde tem gente andando de Porsche E gente andando de carroça Às vezes na mesma avenida Às vezes a carroça tá ultrapassando o Porsche Porque também a carroça tá tranquila, né? Não toma multa, não tem placa O policial vai ligar pra central Vai falar o quê? Alô, central? Tá passando aqui uma carroça 90 por hora na contorno A placa é... Faço frete? BH é isso, gente É capital com roça É mistura dessas coisas O BH, por exemplo É um lugar onde às vezes 3 horas da tarde Você pega um engarrafamento Mas num feriado prolongado Parece The Walking Dead Tem ninguém na rua Mas é realmente só no feriado prolongado Porque Belo Horizonte hoje em dia Não tem mais disso de horário de rush A hora de trânsito Não tem mais isso não Qualquer horário em Belo Horizonte Hoje em dia é horário de trânsito Belo Horizonte Engarrafamento atualmente Em Belo Horizonte É igual o EPA Tem sempre um perto de você Importante Não importa o que você faça Sempre vai ter Sempre vai ter E o trânsito de Belo Horizonte Também tá ficando mais violento, né? Eu tô ficando preocupado Trânsito de Belo Horizonte O pessoal tá muito agressivo no trânsito O pessoal tá sempre com raiva, né? Eu acho que se você soltar a Madre Teresa No anel rodoviário Ela mata alguém É impressionante Eu fico impressionado com isso Porque pra mim O pessoal dirigindo em Belo Horizonte É tipo um pinguim Comendo cachorro quente Numa montanha russa Pois é, não faz sentido nenhum É exatamente isso Porque você vê A pessoa, por exemplo Ela quer mudar de faixa Ela dá seta? Não Ela simplesmente entra Aí você tá na outra faixa Você fica puto Agora, se a pessoa Que quer mudar de faixa Ela der seta Você que tá na outra faixa O que você faz? Você acelera pra ela não entrar Não faz sentido nenhum A pessoa, por exemplo A pessoa em Belo Horizonte Ela quer entrar na próxima rua direita No começo do quarteirão Em qual faixa que ela tá? Na última da esquerda Se der bobeira Ela tá na contramão Pra tá mais longe Pra poder passar na frente De mais gente Na hora que for entrar Tá parado no sinal O sinal abre O que o pessoal faz? Acelera o máximo possível Pra quê? Pra parar no próximo Que fecha Quando abre o de trás Que também não faz sentido Quantas vezes Você tá parado no sinal Aí o cara do lado Tá lá Você vê que ele tá com pressa Ele tá desesperado Ele tá ali apressando Com pressa mesmo Ele tá nervoso Você vê que ele tá Começa a piscar aquele Sinal do motoboy Ele já fica assim Acelerando Fazendo assim com o carro Sinal do motoboy Você sabe né Que é quando pisco o vermelho Do pedestre Pro motoboy Aquilo é o verde Pisco o vermelho A gente A gente tem que esperar Abrir o nosso mesmo O deles é aquele ali Só que aí o cara do seu lado Ele tá no carro Ele tá lá desesperado Você vê que ele tá até fazendo assim Com o carro já Parece que ele tá com tanta pressa Parece que ele tá com dor de barriga E querendo espirrar Que ele tá realmente Com pressa ali Ele tá assim Aí abre o sinal Ele sai a toda velocidade Aí quando você chega no sinal O idiota tá do seu lado É impressionante Eu lembro de ver Aquelas estradas Sempre tem aquelas placas Cuidado animais na pista Antigamente Eu achava que essas placas Eram pros motoristas Hoje eu sei Que ela é pros animais Aquela placa Ela não tá dizendo Cuidado animais na pista Ela tá dizendo Cuidado animais na pista Fica esperta aí Que tem motorista por aí O negócio tá bom pra vocês não Eles não vão frear Pra qualquer coisa não É de um tamanduá pra cima Se você for um cachorro O povo não freia não Então fica esperta aí O pessoal em BH dirigindo Pra mim é tão ruim Quanto gente usando Aquelas camisas Com frases engraçadinhas Sabe Eu acho aquilo muito ruim Se for dirigir Não beba Se for beber Me chame Em 92 Isso aí era bom Era realmente engraçado Aí a pessoa põe lá Salva as lindas Afoga as feias Não Olhou, sorriu Mandioca no bombril Não seja Não seja essa pessoa Não seja Galera, muito obrigado Todo mundo gostoso E pra continuar Queria que vocês recebessem Ele que tá fazendo Desculpa se estão Se testando pela primeira vez Vem pra cá Uma salva